Você de volta, a gente apurou esse caso aí dessa adolescente, mas também tem esse caso lá de Juatuba, que já está sendo destaque no Brasil todo. Uma criança de apenas dois anos, um garotinho, desapareceu. Como é que foi essa história aí? Pois é, Cláudio. A gente conversou hoje pela manhã, inclusive, com o corpo de bombeiros, que está nas buscas em Juatuba, em toda a região lá. É uma situação que eu não consigo nem imaginar o desespero da família, dos parentes. E está todo mundo muito envolvido nas buscas do pequeno Eduardo. Ele desapareceu ontem pela manhã e até o momento não foi encontrado. A gente fez a reportagem e você confere agora. Para auxiliar nas buscas, o corpo de bombeiros sobrevoa toda a área conhecida como Serra do Elefante. Eduardo Moreira de Oliveira, o Dudu, de apenas dois anos, mora nesta casa no bairro Vila Maria Regina, em Juatuba. Ele estava com os irmãos quando desapareceu. Ele fica sempre conosco. Ainda falo com o meu irmão direto. Se não tiver ninguém, deixa ele aqui em casa para ficar com nós, porque nós olhamos ele. Mesmo melhor do que deixar com os meninos, né? De acordo com a família, Eduardo saiu de casa por volta de oito e meia da manhã dessa quarta-feira. A casa fica em um sítio cercado por uma tela. Os parentes acreditam que o menino tenha passado por baixo dela e saído caminhando pela região. Os bombeiros fazem buscas também em duas lagoas que existem perto da casa. A gente acionou a nossa equipe de mergulho, que agora a gente vai dar início da busca dentro dessas duas lagoas que estão próximas à residência. Mas em relação aos quarteirões e a vizinhança, onde tem mata, alta, mato, aí toda a área já foi vasculhada. Priscila, é uma área que a gente observa aí, tem muitas lagoas, não é muito habitada, tem muita mata, até então, infelizmente, nenhuma novidade sobre o caso. É, ainda não tem nenhuma novidade, Cláudio. Polícia, bombeiro, todo mundo mobilizado lá procurando por esse garoto. E, na verdade, essa casa é um sítio, né? Então, realmente, tem muita mata em volta, tem lagoas, né? Como a gente viu na reportagem. O que dificulta bastante, é uma mata fechada e muito extensa. E isso dificulta bastante a situação, a gente segue acompanhando. E qualquer novidade, a gente entra aqui mesmo na Alterosa Alerta 1ª edição ou com novidades no Alterosa Alerta 2ª edição. Tá certo, Priscila. Muito obrigado. Trazendo informações aí, dois casos de desaparecimento. Um aqui de Divinópolis, outro lá de Juatuba. Esse de Juatuba já é destaque no Brasil todo, porque é um garoto de apenas dois anos de idade.